Alimento diário série e será pregado este Evangelho do Reino Título do volume 6 A nova lei do reino dos céus Autor Pedro Dong Título da semana 4 Como produzir bons frutos no reino dos céus Segunda-feira Ler com oração Isaías capítulo 57 versículo 15 parte B Versão King James atualizada Habito no lugar mais majestoso e santo do universo Contudo estou presente com o contrito e humilde de espírito Afim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração E um novo alento ao coração arrependido Bem-aventurados os humildes de espírito O título da mensagem desta semana é Como produzir bons frutos no reino dos céus Nela consideraremos o conteúdo do capítulo 7 do Evangelho de Mateus Também veremos sobre a importância de ruminar a palavra e discernir entre o santo e o profano Como orar para que o Senhor nos ouça O caminho em que devemos andar para frutificar E por fim Sobre o suprimento da palavra profética Para produzir os frutos devidos a Deus Que a leitura desta semana nos ajude a entender a vontade de Deus E praticar a palavra a fim de frutificar Os capítulos 5, 6 e 7 são a parte central do livro de Mateus O Senhor Jesus, o Rei do Reino dos Céus Estabeleceu princípios básicos Para nortear o viver do povo do Reino dos Céus Isto é, para sua igreja viver a realidade do reino aqui na terra As características deste povo estão contidas nas nove bem-aventuranças A primeira bem-aventurança é Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Mateus capítulo 5, versículo 3 Todos nós que queremos fazer parte do povo do reino dos céus Precisamos ser humildes de espírito Estejamos cientes de que por natureza o ser humano é presunçoso e se acha importante No entanto, tudo que existe no universo vem de Deus Pertence a Ele E nós também fomos criados por Ele e para Ele Por isso, se andelamos participar do reino dos céus Nosso coração deve ser correto E nosso espírito deve ser humilde As palavras do Senhor foram muito claras Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe E só assim tudo o que há veio a existir Indaga Iavé, o Senhor Darei, pois, minha atenção e estima a este Ao humilde e arrependido de espírito Que dedica seu amor reverente à minha palavra Isaías capítulo 66, versículo 2 Versão King James atualizada Deus dá atenção e estima aos humildes e arrependidos de espírito Que ouvem e praticam sua palavra com reverência Logo, não podemos ser arrogantes, soberbos O rei Davi tinha um coração correto Pois conhecia a si mesmo e conhecia a grandeza de Deus Aprendamos essa lição fundamental Os que entrarão no reino dos céus possuem espírito quebrantado Contrito, humilde e arrependido O Senhor também nos mandou remover os obstáculos Para que suas bênçãos nos alcancem Então o Eterno exclamará Aterrai, aterrai Abri um caminho Removei os obstáculos Para que o meu povo tenha acesso ao caminho Isaías capítulo 57, versículo 14 Versão King James atualizada Deus quer que seu povo tenha um caminho O caminho da humildade de espírito E do espírito arrependido É esse caminho que nos faz amar com reverência A palavra do Senhor Hoje devemos seguir a palavra de Deus Para receber toda a sua riqueza Pois tudo vem dele Se não tivermos um espírito pobre Um espírito arrependido Não receberemos nada Todavia, aos que têm o coração arrependido Deus dará um novo alento E a quem tem o coração quebrantado Ele dará um novo ânimo Versículo 15, versão King James atualizada O Evangelho de Mateus também mostra Qual é o nosso papel Influenciar as pessoas Sendo o sal da terra E a luz do mundo Não apenas nossas palavras Mas nosso viver Deve influenciar as pessoas Que estão à nossa volta Levando o sal para temperar a vida delas Para que não permaneçam Vivendo uma vida sem sentido A vida humana Sem o tempero de Deus É sem graça Sem sabor E desinteressante Por esse motivo Alguns perdem o desejo De continuar vivendo Entretanto Se o sal de Deus Chegar até nós Não precisamos correr atrás De pequenos episódios De incentivo E motivação Para nos dar alegria Nem depositar nossa esperança No que é passageiro Como comer, beber, casar Dar-se em casamento Como no tempo de Noé A vida humana Compõe-se de pequenas motivações E alegrias Quando crianças Ficamos felizes Ao ganhar brinquedos À medida que crescemos Queremos estudar Ter uma boa profissão Viajar Casar Ter filhos e netos Tudo isso São pequenas alegrias Que nos motivam a viver Todavia Elas são passageiras E não proporcionam Satisfação total Todas as pessoas Estão procurando A felicidade E podemos levar a elas Uma vida De prazer real Pois Deus É a fonte De toda alegria E nele Está plena felicidade Quando levamos O sal E a luz Às pessoas Levamos O próprio Deus Assim Elas não precisarão Mais Se desgastar Na busca constante De motivação Para viver Temos o próprio Deus Como nossa fonte De alegria Principalmente Quando praticamos O viver da igreja Com os irmãos No futuro Na eternidade Mergulharemos Na felicidade Plena Mas hoje Já temos Esse antigoso E desfrutamos Dessa alegria Vivendo com o Senhor Sendo assim Por que não levar Isso Às pessoas A nosso redor Nós também Precisamos Ser a luz Do mundo Não deixe Suas ocupações Diárias Nem a necessidade De sustento Encobrir em sua luz Nossa luz Não deve Ficar debaixo Do alqueire Mas sobre um Candelabro Para iluminar Todos os que estão À nossa volta Quem está Nas trevas Não sabe Que está nas trevas Nem sabe O que é luz Quando saímos Às ruas À padaria Ao posto De combustível Enfim Devemos Aproveitar Todas as oportunidades Para orar Pelas pessoas Nosso viver Deve ser este Levar o sal E a luz De Deus A todos Pergunta de hoje Por que o Senhor Jesus Afirmou que somos O sal da terra E a luz do mundo Jesus é o nosso Amado Senhor Amado Senhor